Oi Mayara, oi Renan, tudo bem? Bom dia. Eu estou aqui para agradecer muito o curso que foi proporcionado com vocês, de como fazer consultorias e serviços de alimentação. Fiquei muito feliz, foram muitas, muitas, muitas informações gratificantes e só quem fez é que pode sentir o que eu estou sentindo, essa alegria, confiança, fé, autoestima, esperança que todo mundo pode, é só a gente acreditar na gente mesmo. Então foi tudo isso que vocês passaram para mim, não só a técnica da situação, mas essa parte humana, né? Então assim, muito obrigada por tudo e a gente vai se acompanhando, tá? Vê a face, tá bom? Vê o whatsapp, um grande abraço para vocês.